Três letras pra você no dia de hoje. P, I, B. PIB. O que que é isso? Vamos descobrir se alguém sabe o que significa PIB? Interrompi a manga do senhor Nilson. Já tinha acabado. Já tinha acabado. Já? Tá bom, uma delícia. Tá bom. Ô, senhor. O que que é o PIB pro senhor? Produto Interno Bruto. Olha só. Sabe tudo, hein? É. PIB. Produto Interno Bruto. Eu não entendo. Não? Não. Acho que é a base, né, da economia brasileira, o PIB, né? É uma forma de controle do nosso dinheiro, do dinheiro da população em geral. O PIB é importante pra você? Lógico, pai. É a economia do país. É muito importante, né, pro desenvolvimento do país. Entendi. É muito importante também, também pra minha vida também. Rapaz, que trânsito, olha só. Mas você acha que é uma coisa importante e te afeta ou você não... Não faz muita ideia. Não, eu não faço muita ideia, mas eu acho que chega a afetar todo mundo, né? A importância do PIB, cara... Eu não sei o que dizer de bate-ponto. Não. Acho que eu não tô preparado pra responder essa pergunta. O PIB também é importante na hora de aplicar o dinheiro? Eu acho que é importante. Porque eu preciso ter mais confesso. Eu acho que deve ter alguma coisa, alguma relação. Não sei, eu não saberia dizer. Sim. Sim, faz sentido. Não sei se eu olharia direto pro PIB, assim, é. O fato que a gente tem que olhar pras conjunturas econômicas, macroeconômicas do país. Tem só uma coisa mais difícil do que PIB. Saber a relação entre PIB e investimento. Aí, ferrou geral. Como eu não faço a menor ideia da relação entre PIB e investimento, nada melhor do que perguntar pra um professor. Vamos lá agora? Bem, isso é essencialmente como eu me sinto sobre a vida. Muito mais rápido. Olha só aonde a gente veio explicar sobre PIB e a relação com investimento. Mas antes de subir, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e, principalmente, compartilhar o vídeo com as outras pessoas pra elas também conhecerem o PIB e a relação com investimento. Vamos lá agora? Tudo bom? Eu vou gravar um vídeo com o professor Rogério Mori. Por favor. Eu subi pra conversar com o professor Rogério Mori. Rogério, muito prazer. Prazer. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. O professor Rogério Mori é professor da Escola de Economia de São Paulo, aqui da Fundação Getúlio Vargas, e vai ajudar a entender um pouco o que é o PIB e como funciona essa relação com o investimento. Tá. Então, pra começar, o que é o PIB? Essas três letras, super faladas e noticiárias, mas que as pessoas não conhecem. O que é PIB? PIB, na verdade, ou produto interno bruto, é a medida principal de uma economia e que registra o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia em um determinado período de tempo. Na verdade, o PIB, ele mede a renda de um país, mede a produção. Quando a produção, o PIB está crescendo, a renda desse país também está crescendo. Então, essa é uma métrica muito importante para avaliar o desempenho da economia, o desempenho da renda, geração de empregos e assim por diante. Ela é a principal medida da economia de qualquer país. E o PIB, ele pode ser de uma determinada região, então tem o PIB do país, ele pode ser quebrado em sub-regiões, posso falar assim? Sim, ele pode ser quebrado em o PIB brasileiro, pode ser o PIB como um todo, ou como o PIB americano, o PIB de um país, como você pode ter uma quebra regional, tanto pelas regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, ou o próprio Estado mesmo, é possível fazer essa verificação. Quem faz, quem divulga o PIB? Porque a inflação, a gente teve uma outra conversa aqui super legal na GV, o IPCA, ele também é divulgado pelo IBGE. Isso. A entidade, a oficidade estatística oficiais do país, que mede, que faz o cálculo do PIB, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável pelo levantamento dessas informações, por esse cálculo, e que é divulgado a cada três meses. Entendemos, então, o que é o PIB. Agora, qual que é a importância dele? O PIB, na verdade, ele é a medida principal que determina, que vai dizer se a economia está crescendo, se ela está estagnada ou se ela está em recessão. Então, ela é a medida fundamental nesse processo que vai, em última instância, dizer o que está acontecendo com a economia, né? Você tem uma série de outras medidas em paralelo, mas o PIB é que vai acabar determinando isso. Entrando um pouco aqui no nosso mundo do IEB, de buscadores de investimentos, e pensando nas pessoas que se interessam por investimentos e fazem investimentos, existe alguma relação? O que a gente vai pensar numa possível relação entre PIB e investimento? O que a gente pode analisar? Olha, na verdade, o ciclo econômico, ele acaba afetando enormemente os investimentos, dependendo da posição que você vai tomar, né? Então, por exemplo, se uma economia, ela está entrando em recessão, muito provavelmente isso vai se traduzir em menos lucro para as empresas. Muito possivelmente, nesse ciclo recessivo, ele poderia ocorrer por conta de uma alta de juros do Banco Central para reduzir a inflação, como a gente teve recentemente. Então, isso significaria que seria um momento, se você tivesse antecipado isso, você se posicionaria da renda variável para a renda fixa. Agora, o movimento que está acontecendo é o inverso, os juros estão caindo, com uma inflação baixa, a economia recuperando, então é um momento de buscar um pouco mais de oportunidade do lado da renda variável, até porque a renda fixa agora está se tornando cada vez menos atrativa nesse ciclo de queda de juros. Esse comportamento do ciclo econômico, ele acaba condicionando, em grande parte, do ponto de vista macro, as decisões de investimento. Aí, é claro, você vai segmentar, dependendo da categoria de ativo que você tem, para ver as oportunidades que são mais interessantes ou menos interessantes. Mas o posicionamento da carteira, ele acaba sendo, em grande parte, sendo determinado pelo ciclo econômico e pelo comportamento do PIB. O que você tem que fazer, é na verdade, ficar atento a esses movimentos do ciclo para uma questão estratégica de reposicionamento do investimento, daquilo que você vai balancear entre renda fixa e renda variável, dependendo do que está acontecendo na economia. Então, isso você tem que estar atento. E o PIB é uma variável importante nesse processo. Então, ao contrário do que muitas pessoas erroneamente pensam, em um momento de expansão econômica ou retração econômica, sempre há oportunidade de investimento e sempre há bons investimentos para serem feitos. O fato de uma economia estar em retração, ou a gente estar em crise econômica, como o Brasil passou recentemente, não significa um momento de pânico ou um momento de sair de todos os investimentos. Muito pelo contrário, existem sempre oportunidades e existem sempre momentos e produtos interessantes para você aplicar seu dinheiro. Então, acho que essa foi a principal mensagem aqui da conversa de hoje. É sempre um bom momento para investir. Perfeito, é isso daí. Você tem que analisar o ambiente econômico e para onde você vai direcionar o seu investimento. Combinado. Professor Rogério, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas ótimas explicações. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Obrigado. Obrigado. E aí, viu só como você não imaginava, mas o PIB interfere diretamente nos investimentos e na sua economia? Então, o recado é, o importante é sempre acompanhar o PIB e sempre acompanhar como está a economia do Brasil. Já que um professor falou que sempre é um bom momento para fazer investimento, você não tem desculpa para falar que agora não é um bom momento, né? Então, entra no Yub, no link aqui embaixo na descrição do texto, rola para lá. Entra no Yub para procurar os investimentos disponíveis hoje e fazer o investimento ainda esse ano. Um abraço e até a próxima. E aí, E aí, E aí, Obrigado.